Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Rafa e você está assistindo Tia Rafa Games Hoje eu estou aqui com a Tia Garrafa Games, que me desafiou para um X1 Vocês sabem que eu não gosto de X1, mas eu não consegui recusar esse convite Porque como assim surgiu uma Tia Garrafa Games? Que absurdo! Bom gente, brincadeiras à parte, o Moon criou esse personagem, Tia Garrafa Games E ele postou o vídeo com a versão dele lá no canal dele Então assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui, você vai lá no canal dele para assistir o ponto de vista da Tia Garrafa Games E eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no final do vídeo Então vamos lá para a partida Bom, estou começando aqui sendo a fera, né? Vamos ver se eu vou conseguir capturar a Tia Rafa da Shopee Eu acho que não, deixa eu só aumentar o volume aqui Porque a biblioteca, eu quase não jogo nesse mapa, estou devastada Devastadíssima O que vai ser aqui? Opa! Tia Rafa está aqui embaixo Estou ouvindo seus pulinhos, Tia Rafa Da Shopee E agora que eu perdi? Ah, está aqui Ué? Esqueceu de fechar a porta e dobrou Ai não, não creio Estou devastada duas vezes Como assim? Volta aqui Ai, ai, ai Agora eu não estou mais ouvindo Onde é que ela foi? Para cá não foi Não sei se eu estou ouvindo para cá Acho que eu nem vou ter que começar aqui Aqui tem a dente, não dá para passar não Nossa, perdi Estou... Simplesmente perdi o espaço Deixa eu aumentar meu fone aqui Pronto, agora meu fone está em 100% Estou ouvindo de novo, hein? Está aqui Não sei se está em cima ou se está ali embaixo Estou confusa Vou subir Mas acho que possa ser que esteja embaixo Eu acho que está embaixo Vou ver aqui No servidor Tá, já sei que aqui no servidor não tem computador É embaixo mesmo que ela está Estava, né? Agora não deve estar mais Ah, eu me prendi no banheiro Esqueci, eu esqueci que não tem saída E dá para ficar aqui Precisa ter uma Uma reforma aqui na biblioteca Aquela sala ali é muito injusta Ah, deixa eu tentar lembrar Tá, ela veio daqui Ela estava por aqui Mas eu acho que ela pode ter voltado, hein? Ahá! Sabia? Agora não deve mais voltar para cá Está aqui embaixo Vou para lá, vou para lá Vem aqui Se a Rafa da Shopping Será que está aqui? Não, aqui não tem PC E aqui Aqui está a conta alt Está aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima De novo Ai! Enganchei Ué! Já acabou? Não, não acabou o PC ali não Deixa eu ver aqui Aqui não está Será que está para cá? Tem uma sala ali Essa daqui Aqui não está Olha as portas todas abertas Vou fechar tudo Onde estão os PCs aqui? Vocês já decoraram esse mapa aqui todo? Eu não consegui decorar O servidor não tem Esqueci onde era o PC Me deu branco Não escuto mais passos Não sei onde ela está Ela simplesmente se escondeu Ah, ali Aqui no meio Era no meio Era no meio Então é no meio E para cá Saquei, saquei Ah! Então está para cá É verdade Tem aquele lá na saída Ela vai me fazer Aqui para cá Peguei Não é possível Não é possível Ah! Eu estou maluca Não é possível Que deu broken de novo Estou devastada Nossa Eu estou mal Viu? Estou mal Deixa eu pensar Se é para o lado De cá Então é Isso aqui Não, já terminou Ah! Agora só tem aqueles dois lá Só pode ser um daqueles dois Mas agora como é que eu chego lá Que eu já não lembro mais Isso aqui Isso aqui Eu sei que você está aí dentro Eu sei que você está aí dentro Não! Sei o runner A toa Eu acho que ela subiu de novo De alguma forma Que eu não vi Eu escutei pulinho vindo para cá Aquela porta Ela estava fechada Ó! Não valeu, hein? Foram dois broken Tempo E não é Essa porta Era lá em cima Outra porta E eu perdi A partida Mas na próxima Eu acho que eu vou perder também Eu vou falar Mas na próxima Eu não vou perder Mas eu acho que eu não vou conseguir Sobreviver Será que a tia Rafa Vai conseguir me pegar? Tia Rafa da Shopee Vamos ver Bom, a partida começou Vamos de novo na biblioteca Livraria Não, biblioteca Library É biblioteca Para ser justo Né? Já que eu sofri muito Coitada de mim Não sei onde tem PC Mas, como vocês sabem Que eu sou desesperada Diferente da tia Rafa falsa Eu sou desesperada E eu vou Ai, meu Deus Não é possível Tá Pronto Começou desesperada Eita, eita Pronto nada Tá Como vocês sabem Que eu sou desesperada Eu não vou ficar Adiantando PC Eu vou terminar O primeiro PC Que eu conseguir Para pelo menos Eu garantir O meu primeiro XP Porque eu não me garanto De escapar não, gente Não, não Sai, meu Deus Sai, meu Deus Ó Ela tá frenética Ih, já era pra mim Ih, gente Já vou cair agora? Não creio E vou pro PC Quando eu encontrar Fazer esse PCzinho aqui Belíssimo Agora eu tô em dúvida Se eu adianto Ou se eu termino Ou terminar Ou adianto Vou terminar, hein Vou terminar Pagar de meu XP Eu não seria A charrafa verdadeira Se eu adiantasse esse PC Porque A charrafa verdadeira É desesperada Pronto Opa Tem uma PCzinha aqui Será que eu vou conseguir fazer? Será? Será? Ai, meu Deus Tô nervosa Tô tensa Aquilo ali é uma porta Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Que aquilo ali é uma porta Agora já era pra mim Eu esqueci de abrir a porta Não, 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 não Meu Deus Eu tô do certo Olha Se um dia eu estive desesperada Eu não lembro Acabou, acabou Passou Tudo certo Tudo bem Limpa, limpa, limpa tudo Limpa tudo Tá com muito delay Ai, meu Deus Ela já tá aqui de novo Por quê? Não Tô muito mal Tô devastada Olha só Espera, por favor A charrafa falsificada Vai pra outro lugar Respeite o meu espaço Respeite o meu espaço Por que eu fechei aquela porta? Não sei Esse PC que eu já terminei Onde é que era o PC que eu tava? Não lembro Será que está por aqui? Tô nervosa Tô nervosa Ai, aqui não tem Eu já tinha visto isso Já era Já era Já era nada Tô ótima Prosseguindo Com a minha vida morango Tá, aqui eu já sei que não tem Como que eu vim parar aqui de novo? Não era pra cá que eu queria ir Onde que eu queria ir? Eu não lembro Eu não lembro de ficar nos computadores Acho que os PCs estão tudo colados Ó Ela ali, viu? Vocês viram? Vocês viram? O pulo que ela deu? Ai, meu coração até saiu pela boca Ai, ai, ai Que desespero Posso estar cometendo uma loucura Deixando aquela porta ali aberta Ela tá lá embaixo Subiu Ok Ih, lascou pra mim Ih, lascou muito Agora já era Vou torcer pelo bronquê Ô, que que não teve bronquê? Não Olha só que abusada Ainda tá me dando chance Eu acho que eu não sou capaz Vocês tão vendo? Pô, eu não lembro onde estão os PCs Aí complica a minha vida Minha minha life Ela vai voltar pra cá Porque aqui é o lugar mais óbvio Pra eu estar Mas, apesar dos PCs estarem grudados Eu tenho que falar Já tá ela pra cá de novo Pois eu não vou ficar mais aqui, não Adeus Um beijo Ela me viu vindo pra cá Tô concentrada Tô concentrada Eu tô ficando muito longe Pra poder Ai, meu Deus Que susto Ai, nossa Quase tive um troço agora Perinha, por favor Vou colocar a minha na cabeça De memória Ai, o PC é do outro lado Que louca Vou dar outra volta Ai, meu Deus Já era Aqui não tem porta A porta aqui tá abertinha Ai, tem uma vente aqui Pois ela tá bem mal Tá, eu preciso tentar lembrar Eu vou vir pro lado de cá Porque eu acho que o outro PC é pro lado de cá É pra onde, cara? Era por aqui Mas eu não me lembro Ai, ai Já tá aqui de novo Ai, tava aqui Era um bar vindo por cima Eu achei que tivesse vindo por baixo Ó É, essa vente aqui Eu errei a vente Esse aqui é o termino Em algum momento Dessa vida Talvez Ih, já era Já era, já era, já era Já era, já era, já era Já era, né? Entendi Frank, pelo amor de Deus Chegou minha vez de novo De ser fera Será que agora Finalmente Eu vou conseguir Pegar Essa tia Rafa Falsificada Pior que eu nem sei Que mapa que foi, gente Eu dei a paixão Ai Oxi O bug Ai Não Esse mapa não É só tu assar Tô mal Quer dizer Talvez não Às vezes Dependendo de onde estiverem os PCs Pode dar bom pra mim Ou pode dar muito ruim Já sei que tem olho na sinuca Aqui Ali não é sinuca não Deixa eu ver o nome daquela sala Na cozinha não tem É sinuca? Sinuca Acho que é sinuca sim E aqui tem? Não Não vou olhar no meio ainda não Quero olhar logo Pra cá Ó E não é que eu estava certa? Peguei Ai peguei Mas eu estou muito feliz De ter conseguido pegar Pois eu vou deixar aí E eu vou dar uma volta Fiquei muito emocionada Eu vou Quero ver se tem PC aqui Bom dia Quero olhar se tem PC aqui Que eu não vi Tá Tem Então tá colado Já sei que tá colado Ih Lá se copa é Vamos pra lá de novo Tem aqui Aqui é Esqueci o nome daqui Mas eu sei qual o nome disso aqui Mas eu saí pelo lado errado É pro lado de lá Tá Vou me desintonizar aqui com o mapa Nessa sala aqui É a sala das prateleiras Aí aqui é o meio Aí atravessando pra lá Tem Falta só saber onde que tá o último PC Não tá na cozinha Aqui é Onde está Ó Tá por aqui É Você está por aqui Gente Aquela coisa ali me assusta muito Nossa Fiquei muito pertinho Agora já era Agora sei que Foi broken? Foi broken Não está no meio Tá aqui É sei Passou Você acha que Eu não sei que você Continuou nessa sala Que é Pois eu sei que Você tá aqui ainda Pois agora Eu cometi um erro Pois eu não deveria Ter pulado essa janela Não vou dar run Não vou dar run Ainda não Fica tranquilo Meu run Vai ser agora Ai Não era o momento Também Vacilei Vacilei Eu sei que você está por aqui Em algum lugar Paradinho Para não escutar seus passos Não sei onde é Mas eu irei descobrir Sinuca Sinuca Vamos voltar lá Ah Os três estão aqui Gente Mas isso aqui está muito fácil Para mim Tem três aqui coladas E um lá longe Está aqui no banheiro Ou não Estou ficando louca Posso ser que esteja louca Posso Estou ouvindo coisas Estou ouvindo coisas Estou ouvindo coisas Escutei um leve movimentinho Ah Pois fez um PC Eu acho que fez aquele lá O único que estava separado Pois então Se lascou agora Agora está um prato cheio Para eu camperar Será que eu vou camperar Será Os únicos últimos PC Estão ali Será Cadê 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 a tirrapa da sopia Ó Escutei passinho Está no meio mesmo Está bem aqui Foi Não Eu não acredito Não Eu estou devastada Olha isso Cara Não Como que eu fui fazer Um negócio desse Como que eu fiz Um negócio desse Como que eu fiz Isso Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Estou pensando Pensando Eu ouvi Ou eu estou ouvindo coisa Provavelmente sou ouvindo coisa Bem minha cara ouvi coisa Mas eu escutei alguma coisinha aqui Oi Não está aqui Oi Não está aqui Oi Também não está aqui Será que está aqui no corredor? Também não Eu vim aqui por dentro Que eu não sou boba E esta Esta é a minha oportunidade Opa Bom dia Gente Como que eu consigo perder Tão rápido Esses passos Não é possível Está entrando em alguma célula E eu não estou vendo Porque o passo fica tão nítido E de repente ele Desaparece De repente faz ponto Ah Você veio para cá de novo E agora está para cá Vai bolar a janela Não bolou a janela Porque sabe que eu estou sem runner Mas eu pulei a janela Porque eu sei que esta porta aqui está aberta Peguei Enganei o bobo Enganei a tirrafa A tirrafa fecham? A tirrafa não fecham Enganei a tirrafa da Shopee Enganei a tirrafa da Shopee Enganei a tirrafa da Shopee E fui E agora congelei Falei que esta eu levava Nunca foi sorte Sempre foi habilidade As minhas habilidades de centavos Bom gente Este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like no vídeo Se ainda não deixou Dá uma passadinha lá no canal do Moon Para ver a versão da Tia Garrafa Games Vou deixar o link aqui no final E na descrição Não se esqueça de se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Até o próximo vídeo E beijos E se esqueça de se inscrever no canal